Oi, gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado. Tô apertando aqui bem pra tirar, aproveitar tudo. Vou tá usando aqui também quatro ovos. Vou colocar aqui o leite, eu tô usando a caixinha, tá? Do leite condensado, pra medir o leite, tá certo? A mesma medida do leite condensado, vou usar de leite. E vou usar aqui também umas gotinhas de essência de baunilha, tá? Vai ser aqui tudo pra bater, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, aqui eu já fiz uma caldinha, tá? Agora eu vou colocar aqui nosso ingrediente. Eu tenho uma vasilhinha com água, agora eu vou colocar aqui e vou levar em banho-maria no forno com uma hora. por 200 grau, tá, gente? Tem que ser 200 grau com uma hora, tá bom? Se vocês for colocar com menos tempo, vocês botam por 250, 240, tá certo? Beijo, até daqui a pouco. Pronto, gente, a hora que eu fui dar uma viradinha nele, ele deu uma rachadinha, gente. Ó, tá vendo? Como é que ele ficou? Pronto, gente. Aí, se vocês for fazer na boca do fogão, vocês deixam por 40 minutos, 45. E aí, é, coloca o papel alumínio, tá? Pra não entrar água. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Dê seu like, se inscreve, um beijo, um abraço. Que é todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo.